Música Caro estudante, seja bem-vindo. Sou a professora Joseli Almeida Camargo. E eu, a professora Marlene Pérez. Bem-vindos. Estaremos com você durante o encaminhamento da disciplina de orientação monográfica, a qual se desenvolverá em quatro semanas, mais duas semanas para a finalização das atividades. Com esta disciplina, esperamos contribuir na organização do seu trabalho monográfico. Nossas aulas terão a finalidade de subsidiá-los com um leque de conhecimentos que lhes permitirão lidar com certa habilidade com as questões inerentes à metodologia da investigação no campo de estudo da educação matemática. Assim, nossa proposta é suscitar em você a reflexão e indicar caminhos para a pesquisa científica neste campo de estudo. É muito importante frisar que o desenvolvimento dos trabalhos estará mais centrado na iniciativa e responsabilidade do cursista do que dos docentes responsáveis pela disciplina de orientação monográfica. A disciplina pretende subsidiá-lo com reuniões e conferências, temáticas conduzidas pelos docentes responsáveis ou outra pessoa do grupo previamente agendada, e nosso estudo, em paralelo com as demais disciplinas do curso, culminará com a apresentação do trabalho monográfico. Mas, o que é uma monografia? Uma monografia é, antes de qualquer outro fim, um documento científico que demonstra conhecimentos construídos a partir de informações adquiridas sobre um tema em estudo, no caso, relativo à educação matemática. A monografia trata de um tema único, podendo ser escrito por um ou mais autores, orientados por um professor orientador, e com o apoio na disciplina de orientação monográfica. Dá-se preferência por trabalhos originais, Porém, a maioria dos trabalhos surgem a partir de temas já investigados em outras pesquisas, porém, contemplando outras abordagens. Apesar da ansiedade que a monografia causa nos cursistas, a função da monografia é indispensável para a formação do especialista, pois, na monografia, o autor tem a oportunidade única de compilar todo o seu crescimento e amadurecimento sob uma determinada temática. Conhecimento este, que se estrutura a partir da contribuição de todas as disciplinas do curso, além de toda a sua experiência e vivência desde a sua formação acadêmica. Na monografia, o autor terá a oportunidade de organizar suas ideias e comunicá-las a um público específico. Por isso, durante a escrita da monografia, o cursista aprende como elaborar o pensamento científico com aprofundamento e responsabilidade, sempre pensando no leitor que quer atingir. Você, cursista, pode estar apreensivo com a grandiosidade deste trabalho, mas a disciplina de orientação monográfica tem a função de apoiar e orientá-lo desde a escolha do seu tema de estudo até o encaminhamento para os professores orientadores. Portanto, manteremos contato durante todo o processo, o qual só terminará com a monografia pronta e defendida presencialmente nos polos de origem. Concluída a monografia, certamente você terá concluído o curso, desde que tenha cumprido todas as demais atividades propostas pelas disciplinas, mas provavelmente descobrirá que não chegou ao final de seus estudos, mas sim conheceu um novo caminho a seguir, explorando os estudos na área de educação matemática. Desde já, comece a refletir sobre o que o incomoda e o motiva a pesquisar quando tratamos de ensino e aprendizagem de matemática. Mãos à obra! Estamos dando a largada para a escolha do tema da sua monografia. Mãos à obra!